Tu sabes bem que pra te conquistar Eu tive que deixar O meu passado para trás Passei de um boêmio, um galinho, um sedutor Alguém que faz tudo por amor Alguém que se preocupa com a sua flor Depois de tanto tempo juntos Ainda continuas com essas incertezas Esse ciúme que dá cabo de nós Olha pra mim e me diz Se alguma vez eu te deixei voltar Amor, encosta-te a mim E escuta o acelerado Do meu coração Quando tu estás aqui Só que o problema nunca foi o amor Mas sem o tempo que ele pôde durar Porque depois do sonho sobre a dor Não é que eu tenha receio em confiar Mas tenho tanto medo de me magoar E depois do sobro arrancou Depois de tanto tempo juntos Ainda continuo com essas incertezas Esse ciúme que dá cabo de nós Olha pra mim e me diz Se alguma vez se alguma vez Se alguma vez eu te deixo voltar Amor, encosta-te a mim E escuta o acelerado meu coração Quando tu estás aqui Se alguma vez já? Quando tu estás aqui Se eu não posso confiar Pode, pode, sim Ei Pode, pode, sim Pode, pode, sim Ei Olha pra mim e me diz Se dessa vez eu posso confiar Encosta-te a mim E escuta acelerar do meu coração Quando tu estás aqui Ensinar o que eu posso confiar Podes, podes, sim Podes, podes, sim Podes, podes, sim Ensinar o que eu posso confiar E me diz Se alguma vez eu te vi sem faltar amor Encosta-te a mim E escuta acelerar do meu coração Quando tu estás aqui